Olá a todos e todas, está começando mais um Instaclasse TV. Hoje é o terceiro programa da série dos programas de férias. E vamos conversar com o Bruno Vital, que é professor e coordena o SintRN. Vamos dialogar com ele sobre o cenário de lutas para este ano de 2024. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Bom dia, Denô. Bom dia aos nossos telespectadores e nossas telespectadoras. E, Bruno, 2024 começou, e como sempre, em janeiro, a expectativa pelo piso dos professores e professoras, do município, do estado e dos municípios. Quais as perspectivas para o piso deste ano? Então, nós esperamos que, neste ano de 2024, a gente tenha a garantia do pagamento do piso nas redes municipais, bem como na rede estadual, para que a gente possa garantir que esse direito não seja descaracterizado nem desconfigurado, como tem acontecido nos anos anteriores. Tivemos muitas batalhas, muitos embates, para garantir os percentuais no ano de 2022, e, sobretudo, em 2023, e esperamos que, em 2024, essa realidade não se repita, que a gente consiga fazer a negociação, inclusive porque é um percentual bem menor, e a gente tem aí a perspectiva de poder negociar, inclusive negociar aqueles percentuais que estão atrasados dos anos anteriores, que as prefeituras e o governo do estado possam garantir a categoria, tranquilidade e valorização a partir desse percentual de piso que tem que ser implementado em 2024. Falando especificamente do município do Natal, que é sempre aquela briga, sempre aquela luta na gestão Álvaro Dias, Qual a expectativa do Sinti para o piso desse ano, do município do Natal? Porque tem piso aí atrasado, o prefeito conseguiu aí declarar inconstitucional a lei da data base, pelo menos um trecho dela, o Sinti vai brigar na justiça e também brigar politicamente. Isso, nós vamos continuar reivindicando os percentuais, entendendo que a valorização dos profissionais de educação, dos professores e das professoras, ela é fundamental para que a gente tenha uma educação melhor. E o município de Natal, que é a capital do estado, não pode ser diferente dos demais municípios. Então, tanto vamos reivindicar o percentual de 2024, como vamos continuar reivindicando os percentuais que estão pendentes, que a prefeitura não pagou, que a prefeitura não negociou, entendendo que é necessário que a gente tenha essa valorização garantida. Esse ano, inclusive, de 2024, será um ano que a gente vai ter um debate sobre o fator de correção do piso salarial. Nós teremos um aprofundamento dessa discussão, já que em vários estados e municípios se aponta a dificuldade de implementação do piso, a gente quer garantir que esse percentual seja um percentual que a gente tenha a garantia da execução, ao mesmo tempo que a gente tenha a repercussão dele na carreira. Então, também temos esse embate para além da garantia dos percentuais pendentes naqueles municípios como Natal, que a gente tem essa pendência, a gente vai ter essa disputa no Congresso Nacional sobre o nosso fator de correção, um fator de correção que continue mantendo a valorização dos trabalhadores em educação, do salário, acima da inflação e com a repercussão na carreira. Agora, Bruno, falando de funcionários, ao longo de 2023 inteiro, o Cinti buscou o envio desse projeto, do PCCR dos funcionários para a Assembleia, e não aconteceu. E, nesse ano, como é que o Cinti vai atuar junto ao governo? Então, nós temos a necessidade, enquanto categoria, de continuar reivindicando e nós precisamos da garantia do governo do Estado da aprovação desse projeto, não só dele. Na verdade, o Estado nos deve o envio de três projetos de lei que tinham ficado garantidos para envio no mês de maio de 2023, que é o projeto de lei das escolas de tempo integral, o projeto de lei do Porto das Escolas, que diz respeito a gratificação dos gestores escolares e também o projeto de lei do plano dos funcionários, que nós temos visto o governo travando esses três projetos, travando a tramitação dos projetos e, consequentemente, não cumprindo com a categoria essa perspectiva de valorização, sobretudo para os funcionários de escola, da educação, de modo geral, que têm um histórico de desvalorização, histórico de congelamento salarial e de equiparação do seu salário ao salário mínimo. Ou seja, na verdade, eles não têm tido uma carreira. Então, a ideia é que a gente possa, nesse ano de 2024, garantir isso, tirar isso do campo das ideias e colocar isso na prática. Nós já temos um projeto de lei elaborado, o governo do Estado concordou com a nossa proposta e a gente quer que ela seja enviada para a Assembleia Legislativa e que seja aprovada na Assembleia Legislativa para que ela possa vigorar. Temos muitos funcionários que já estudaram, que fizeram até nível superior e que não são reconhecidos conforme essa formação que eles mesmos adquiriram. Foram atrás, buscaram muitas vezes, pagaram por essa formação e não estão sendo recompensados financeiramente por isso. Então, a gente espera que, esse ano, o governo possa estabelecer, de fato, o compromisso com os funcionários de educação e aprovar o projeto de lei. Agora, Bruno, uma luta nacional que aconteceu ao longo do ano passado e continua agora em 2024, que é o novo ensino médio. Essa revogação, o novo ensino médio, essa discussão toda com o MEC, que está aberto à discussão diferente do governo passado. Como é que o Cinti está dando a sua contribuição? Como é que o Cinti está atuando? Porque, como eu disse, é uma luta nacional, Cinti está liderando junto com as entidades, entre elas o Cinti. Exato. É um desafio, na verdade, que a gente teve a oportunidade de rediscutir o ensino médio, a partir do governo do presidente Lula. A gente tem essa oportunidade de rediscutir junto ao MEC, porém, uma pauta que não avançou na necessidade que nós temos e que ainda não está definida. No ano passado, no apagado às luzes do ano, houve uma tentativa no Congresso Nacional de colocar o novo ensino médio para aprovação, inclusive com a proposta muito contrária àquilo que nós fizemos em relação à proporção, tanto política, quando a gente fez ali no momento da transição do governo, como na própria consulta pública realizada pelo MEC. E tudo isso será votado no mês de março, nesse ano de 2024. E, nesse momento, nós vamos fazer novamente o nosso papel de fazer a disputa sobre aquelas pautas que nós queremos deixar dentro do novo projeto de lei das escolas de tempo integral, desculpa, de ensino médio, e ver no que a gente consegue avançar no projeto. Porque o relatório apresentado por Mendonça Filho, ele mantém o ensino médio como ele está hoje. E não foi à toa, ele foi o propositor, enquanto ministro da Educação, na época do governo Temer, dessa proposta, e agora, como relator, ele quer manter a proposta que ele defendeu no passado. Então, a gente precisa, na verdade, alterar, e o que a gente não conseguir alterar no Congresso, vamos lutar para que o executivo, no caso, o presidente Lula, ele vete dessas alterações, na verdade, dessas manutenções que Mendonça Filho está apresentando no projeto de lei. É uma coisa que a gente precisa continuar discutindo com a sociedade, estimulando a sociedade a compreender e fazendo a luta mesmo. E aí temos movimentos que vamos fazer nacionalmente para poder incidir sobre isso. E aqui, no caso do Estado, junto à nossa base, acompanhando o movimento da CNTE. Ok, Bruno. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe TV. O CINTE-RN está presente através do site. O site do CINTE-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com esta classe TV, o programa do CINTE-RN em defesa da educação pública. Hoje, conversando com o Bruno Vital, que é professor e coordena o CINTE-RN, estamos debatendo aí o cenário de lutas para 2024. Bruno, 2024 é um ano eleitoral e o CINTE, mais uma vez, vai cumprir o seu papel, que é tentar iniciar os profissionais da educação com informações sobre os candidatos. O CINTE já está se preparando. Como é que o CINTE pensa em atuar nesse ano de forma diferente para, quem sabe, criar bancadas nos municípios, bancadas da educação, que são tão importantes quando o CINTE se depara, a educação se depara com projetos que são prejudiciais à educação? Com certeza. Nós sabemos, temos essa dimensão muito clara do que é o papel do sindicato na defesa dos trabalhadores, mas que essa defesa se associa, ela se alia àqueles e àquelas que fazem a defesa da educação nos espaços institucionais, seja no governo, no poder executivo, seja nos poderes legislativos. E nós vamos, obviamente, orientar a categoria a perceber quais são aqueles, quais são os perfis, na verdade, daqueles e daquelas que se colocam ao nosso lado, que estão do lado da luta, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que vão votar conforme aquilo que a gente deseja. Então, nós vamos fazer essa discussão mais uma vez com a nossa categoria, chamando a atenção da categoria para a necessidade da gente ter pessoas que tenham compromisso com a luta, que tenham trajetória de luta para poderem ocupar os espaços institucionais. E não é só uma pessoa que tem esse perfil, não são duas pessoas apenas, tem esse perfil, são várias, temos vários companheiros e companheiras que nesse processo vão se colocar, e que é importante que a categoria perceba quem é que está do lado dela e quem está contra ela. Quem vai fazer a defesa, quem vai levar a voz dos trabalhadores para a Câmara Municipal e quem, por exemplo, e quem não vai. A mesma coisa vale para o Executivo. Nós temos perfis a serem combatidos no Executivo, inclusive, porque convivemos com várias gestões municipais e sabemos quais são as perspectivas de perfis mais alinhados com aquilo que a gente defende também para os Executivos municipais. É importante que a gente faça essa reflexão no interior, que a gente faça essa reflexão em Natal, que teve um prefeito desastroso para a educação desde que assumiu a cadeira da prefeitura. A prefeitura era vice-prefeito, passou a ser prefeito e de lá para cá, todos os anos, na verdade, todos os dias, tem massacrado a educação pública no município sem dó nem piedade de nenhum profissional. Então, por exemplo, em Natal, nós já temos uma posição muito clara, que a gente já vem trazendo, que é de combater uma candidatura que venha do prefeito atual. Agora, Bruno, para encerrar o nosso bate-papo, um comentário rápido acerca das suas expectativas do SINTE para a CONAI, que será realizada agora no final de janeiro e que terá aí uma discussão muito importante sobre o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Exato. É um aumento também de retomada, porque nós conquistamos esse espaço, nós trabalhadores em educação, através da nossa confederação, nós conquistamos esse espaço, essa possibilidade de discutir o novo Plano Nacional da Educação, mas sabendo também que esse plano será discutido na conferência, será transformado em um projeto de lei e que ele vai para uma disputa dentro do Congresso Nacional, que não será fácil. Então, é uma disputa que nós vamos fazer nos próximos dias. E também, esse ano, vamos estar marchando em Brasília no mês de abril, temos uma Marcha Nacional da Educação e uma Marcha Nacional da Classe Trabalhadora no mês de maio. São duas atividades muito importantes desse ano para a gente levar todas as nossas bandeiras na Marcha da Educação, revogação do novo Ensino Médio, a defesa e aprovação do novo Plano Nacional da Educação, avanço no investimento em educação pública, enfrentamento à privatização da educação pública, por mais concurso público, porque a gente tem muitas redes com um número muito baixo hoje de professores efetivos, já de funcionários nem se fala, muito mais do que professores, a terceirização se espalhou muito nas redes e em maio a gente vai fazer a Marcha da Classe Trabalhadora que vai trazer temas importantes como a reforma tributária, por exemplo, progressiva, que é, para a gente falar de educação, para a gente falar de recursos para educação, a gente precisa falar de tributos, precisa falar de impostos e que os mais ricos possam pagar mais impostos, já que nós, classe média, os mais pobres do Brasil, nós pagamos muitos impostos, então é preciso que os ricos agora possam contribuir com mais impostos para que a gente tenha mais justiça tributária, e para que a gente tenha também mais recursos para poder investir inclusive na educação. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua participação no Eixa Classe TV nessa série de programas de férias. Obrigado, Denô, até a próxima oportunidade. E é isso, vamos ficando por aqui, no próximo domingo vamos conversar com o professor Arnobio sobre a importância das cotas na educação pública. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um forte abraço e até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti